Salve, salve aqui galera aqui do YouTube, beleza? Eu tô aqui pra mais um vídeo aqui no canal, mano Dessa vez aqui pra mais uma gameplay de Jump Force, galera Então, antes de começar o vídeo, já dá aqueles likes monstruosos aí, mano Se inscreve aqui no canal pra ajudar a gente a chegar aos 100 inscritos logo, mano Só mais 9, então se inscreve aí E aqui no YouTube ativa o sino das notificações pra não perder nenhum vídeo que tá saindo Já vou escolher aqui o Goku Brincadeira, agora Nós vamos jogar com o Sasuke Uchiha Vou jogar aqui isso, contra A batalha de Naruto Não, vou tirar o Sasuke Agora, bora escolher aqui um mapa legal A gente ainda não jogou em Nova York Vamos jogar em Nova York Sasuke contra Naruto Mano, então enquanto aí está carregando o game, mano, rapidinho de coração mesmo Pra você compartilhar o vídeo com todo mundo pra gente crescer mais e mais, mano Porque assim você vai estar ajudando demais aí o canal a chegar aos 100 inscritos Aos estão esperados 100 inscritos pra algumas pessoas é pouco, mas pra mim é muito Então compartilha e se inscreve aí se você ainda não é inscrito Se você curte Jump Force, saiba que a gente ainda vai trazer mais vídeos de Jump Force Então, e assim se inscreve aí pra ajudar o canal demais, mano É só apertando esse botão vermelho escrito Inscrever-se E é claro Também aperta nesse like, mano Bora Isso mesmo Naruto Toma Glória Rebuild Vou deixar o Naruto me dar uma surra Vou usar meu modo livre, né Vai, pode me bater, Naruto Pode me bater um pouco aí, Naruto Que sua adversão já vai acabando Sua adversão, Naruto já está acabando Pronto, tá bom Já tá bom Seja de pegas o mal Toma 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 Toma, só pra prender, mano Eu não consegui usar Pode bater por enquanto aí, né Só pra... Já tá perto, já tá ficando Vai, pronto Agora você vai apanhar Você vai apanhar, mano Você vai apanhar Vem pra cima, mano Vem pra cima Espera Toma Aumentou o dono rapidão Toma Toma Só pra prender, mano Só verdade Só verdade, Zitko Eu sou muito melhor que você, Zitko Só verdade Shindori Já terminando aí Nem precisei usar os outros dois, mano Nem precisei Nem precisei usar os outros dois personagens do game Mano Mano, mas antes de tudo aí Eu queria agradecer a todo mundo que me fez chegar à marca dos 91 inscritos, mano E eu espero que vocês continuem até Muito mais, até onde o tempo quiser Até onde Deus quiser, mano Agora por aqui, mano Uma partidinha de Deenforce Essa vez aqui Vamos passear um pouco pelo mapa Dando uma passeada Mano, esses gráficos estão muito lindos Isso é só na beta, mano Imagina quando o jogo sair Só na beta é preciso de 16 gigas, mano É muito gigas Imagina quando sair o game, mano O modo história Batalhas online O game vai ficar um pouquinho pesado Mas tudo bem Entra Mais um aqui Player Por enquanto só temos esse modo Player vs. CPU Mais CPU, né Espero que temos outros modos Agora que... Agora eu vou de Naruto, mano A gente já foi de Sasuke E agora também Agora vamos de... Vamos de Sasuke Agora eu vou botar esse Seia de Pegasus Bora aqui pra esse Agora é só esperar o game começar, mano Esse é um dos games que eu mais estou esperando Pra lançar E se você ainda não viu o vídeo anterior, mano Veja o vídeo anterior Porque vai estar passando aí no card Ou na tela final desse vídeo, mano Então vai lá No card ou na tela final desse vídeo Vai estar os vídeos anteriores No caso só um Que foi o vídeo... Os dois vídeos anteriores De Playstation 4 Que é o do... Que é o do Realme Royale E o do Jump Force Primeira parte, mano Tá muito bom Espero que ganhe Tá com a qualidade incrível Top Vai estar aí no card Ou na tela final Bora Vamos pra cima Sasuke Galera, uma notícia Pequena notícia aí desse game É que vai ter agora Sabe quem? O Boruto e outros personagens aí Mas vai ter o filho do Naruto O Boruto, mano Pode me dar uma sorrida Ah, tem que estar mais perto Ele se afasta na hora Esse cara Ele se afasta Toma, toma, mano Já pode me dar uma sorrinha aí Vou deixar o Sasuke me dar uma sorrinha O Sasuke já tá com a roupa toda rasgada, mano Muito bom Toma, 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 toma K.O. Tomou, Sasuke Vou deixar ele me dar uma porradinha Pra eu poder dar um golpe supremo nele, né Básico Vai, pode me encher de porrada Vai, Sasuke Vai, Sasuke Vai não, Sasuke Vai não Hein, Sasuke Vai, Sasuke Vai, Sasuke Pode ir, Sasuke Pronto, agora já era, Sasuke Já era pra você Agora surrar o Sasuke até o 800 Sasuke pode me bater Só que não Oh my god Oh my god Oh my god, mano Toma Vai, me bate Me bate, mano Pode me bater Pode me bater Você é uma pessoa muito legal, Sasuke Mas, Rasen, não é Rasen, ganha Já toma, Sasuke Já toma Me bate, Sasuke Pode me bater Ah, isso é injusto, Sasuke Injustiça, a gente não pode Mano, olha os gráficos, velho Mas deixa ele me bater só um pouco Aí eu encho ele de porrada mesmo, né Ah, dá pra cá Acabou, mano Mas eu ganhei Se eu tiver... Se eu tiver... Mano, mas que louco, hein O... A Biju Dama Muito louco Aqui o... O Kurama Tá muito Bem desenvolvido Tá muito... Os gráficos do Kurama São incríveis Top, mano Então, galera Espero que tenham gostado desse vídeo Esse foi o vídeo, galera E tchau 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 Tchau